No momento das saudações, tive a oportunidade de entregar ao Papa uma carta que as monjas concessionistas de Campo Maior pediram para lhe fazer chegar. Então, oferecem um presente espiritual ao Papa Francisco. Prometeram-lhe, durante um ano, rezar todas as missas, comunhão, oração do Santíssimo Sacramento, horas de trabalho, sacrifícios, acolatórios, etc. Cada uma delas, um ano inteiro para o Papa, num total de 14.280 orações, a que chamaram flores espirituais. Francisco riu-se e agradeceu esta criatividade que vem direta de Campo Maior para o Papa, que começa agora esta viagem.